De criança para criança Criando Juntos Episódio de hoje, a Patrulha Verde A Patrulha Verde é a união de quatro amigos Júlia, Luísa, Tito e Rafa Que sempre buscam combater o mal com o bem, protegendo a natureza Em um dia de muito calor, com muitos carros na rua E muitas fábricas a todo vapor A poluição aumentou muito Se concentrou e acabou se transformando em um terrível monstro Um monstro da poluição Ele era grande, cinza E deixava o local por onde passava muito quente A população com os olhos vermelhos E tossindo muito A Patrulha Verde, vendo aquele monstro Não poderia ficar parada Temos que agir o quanto antes, pessoal Dizia Júlia Sim, para salvar a população e a cidade Dizia Luísa Mas como eles poderiam parar o monstro? A Patrulha pensou muito E decidiu que tinha que limpar o ar Para acabar com aquele mal Os quatro pediram ajuda do povo da cidade Para que a ameaça desaparecesse Então, Tito pediu para todos que diminuíssem o uso de carros Trocando por ônibus Trocando por ônibus e metrô Rafa convenceu os donos das fábricas A usarem filtros nas suas chaminés E para deixar o ar mais limpo Júlia e Luísa Plantaram mudas e árvores Pelos parques O monstro da poluição Aos poucos foi diminuindo Desaparecendo e deixando a população mais tranquila A Patrulha Verde, porém, lembrou a cidade De que atitudes como essas Devem ser tomadas sempre Para que o monstro não volte nunca mais E assim, o dia foi salvo mais uma vez Pela Patrulha Verde